Fala pessoal, aqui quem fala de bom galera, chegamos aqui com mais um vídeo de esconde-esconde no canal E dessa vez galera, estamos aqui com o mapa temático de Procurando a Dory Galera, um filme que vai lançar em poucas horas aí nos cinemas de todo o Brasil E pessoal, pra quem não sabe muito bem como funciona, esconde-esconde, funciona aí mais ou menos da seguinte maneira Vão ter os procuradores que vão ter no máximo 10 minutos por partida pra encontrar todo mundo que vai tá se escondendo E se eles conseguirem encontrar todo mundo, os procuradores obviamente ganham Se não, quem tiver escondido acaba ganhando E galera, também sempre dando os créditos aí ao TazerCraft, que é o criador do minigame E aí clicando nesse card que acabou de aparecer aí, você confere todos os outros esconde-escondes aqui do canal Mas então galera, sem delongas, vamos lá pro vídeo e a gente já volta! Bom galera, voltamos aqui, agora vamos realizar o sorteio MS, vai, pode ir, vai na fé, vai, vai na tua fé Ai meu Deus Ai vai Gente, pera, eu vou, eu vou, eu vou, gente Eu vou Ai Ai, ui, 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 o louco Caguei Eu tô com medo, eu tô com medo, eu tô com medo O profeta! Aí sim O profeta O profetizar Tá gente, já vou tirar essa roupinha que eu já tava sentindo que eu ia ser o pegador E agora... Ai, ele entrou, entrou O profeta entrou no time, corre gente Vai lá que a gente tem que procurar, fião Ai meu Deus Tem gente já se matando ali, meu Deus No canto Ah tá, vem No canto É no canto da sala Ah não, aí vem o Gumis aqui também Gumis, Gumis pra vir Vem o Gumis É o Guminho tem que vir Edinho, só não me pesta Eu vou te pescar aqui Mas é aqui, Edinho, é aqui, ó Aê, gente, eu sou mergulhador Pera, aí, onde? Edinho, aqui Ai, entrei Edinho, pescador de nozões Entrei também Olha o Ninho, isso é raça Oh, o Ninho de peixe Oh, esses peixes vão virar tudo assado, hein Pelo amor deus É verdade, é rato de peixe Vai, fica doido Rato de peixe É peixe de Ninho É Ninho de cavalo marinho Isso aí Gente, vocês já ouviram Meu Deus, essas piadas bocas Que vão vir nisso Oh, vocês já ouviram o ditado Que peixe junto morre tudo? O quê? É o tubarão Então, né? Oh, o tubarão vem e engole tudo Outro Verdade Não, valeu também Valeu também, valeu também Gente, eu tô com medo Deixa eu pegar o cronômetro aqui Pega o cronômetro Galera, sim que eu posso até sair Ai, ai, ai A Nuna Eu me assustei Pelo amor deus Caramba Eu nem saí ainda Tá cheio de peixe Tá cheio de peixe aqui Eu sou o único que não sou peixe Ai, ai, ai Ai, ai O tubarão Saiu O tubarão Ai, ai Gente, não, não Se empurra, vai fazer barulho Faz barulho Faz barulho Tô prevendo que cês tão Tô prevendo que cês tão Tô prevendo que cês tão no polvo Ai Ai, Gilda Cês tão no polvo, quer ver? No polvo? Não Gente, vai dar merda Eu vou embora daqui Tchau pra cês Também acho, hein Vai do lula Ai Ai, gente Não me abandona, não Abandona Abandona Calma, corre Ô, mas ó Aí legal, né Saiu Vem tudo Abandona tudo junto Continua tudo junto Ai, ai Gente, não vale o profeta ser procurador Sabe por quê? Ele sabe De onde vai se esconder É dia aqui Verdade Vai, não, não Não bate, não Comiu Ai, Sandrinha Ai, eu vou embora Adore, nossa Ai, eu tô vendo profeta Ai, o cara parece um peixe mesmo agora Porque ele ficou Não, eu achei que era profeta Eu achei que era profeta Calma, cuidado Nossa, tô vendo muito gente Me ajuda, te ajuda Que da hora Que da hora nada Gente, corre Enquanto a vida Corre Enquanto o direito Da ressurreição Sai daqui Ai, meu Deus É a revoada dos peixes Eu tô cagado de fome Ah, não De fome? Eu tô cagado de assado Pera Fui É de ir, sai da barriga Não Oh, como você me viu aqui Ele é profeta Ai, é mesmo Não vale Não tô não Tô não, tô não Antoninha Sai nesse Corre Corre Dex me empurra ali Vai, me dá um hit 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 Ai, me ajuda Gente, me ajuda Dex me arrepiu Lá, pietunha Ai Aproveitou E morreu Corre 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 Pelo amor Da da Sandra Vitão Editor Editor Guminho Guminho Meu Deus Eu tô no meio Da vida Que vai matar Na sanguessuga Eu tô lá em cima Vai, corre junto Ai, corre Eu tô na minha irmã Que dói Eu tô no buraco Da coisa Cai Cai Caiu na minha frente Que susto Que é isso Ai O Juvenilda Ai Juvenilda Pô, eu tô no silêncio Muito mortal Agora Corre Morri Nuna MS MS Não MS MS Aqui Ai Não Não Eu esqueci Eu esqueci que o MS Era procurador Nossa O verador Não Eu tô no doirão O que que tá acontecendo Ai Ai Corre 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 Ah Só tô de boa Ah não Agora não sei o que vocês estão Você é muito mal Dex Amizade Tá Eu tô aqui mesmo Meu Deus Eu vou Eu vou sair Falta quanto tempo MS A roupa A roupa Opa Não Caraca Assassina Meu Deus Eu tô até sem voz Eu vou te procurar Até o túmulo Mas morri 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 Tô triste Oh Jesus amado Ah É dinheiro Eu tentei te salvar Mas não deu Oh cadê o Paco O Paco fugiu Mas é cagão Nossa Onde nem tem Embaixo da dor Ele tá debaixo do polvo Só perguntando mesmo Eu fugi Tá bom Naquelas correntes ali Ele tá na água viva Só perguntando mesmo Vai profeta Eu sei que é o profeta E profetiza onde está Só tô vendo um monte de pessoa No polvo Ui Eu senti o cheiro Sentiu o cheiro De peixe Gente O que mais fica quieto Mais ganha Aí que tem Agora é um peixão Fica quieto o ganho A gente começou a gritar No início da partida Eu não dá certo Eu tô sentindo Que tem alguém aqui No Nemo O Gumis não falou nada Então ele tá ganhando Tem ninguém no Nemo Oh tô triste É Tá interessante Ei Alguém já viu a Dory? Ah não Acabei de sair dela Ah não Não Opa Onde ela tá? Por que não me acharam? Então você tava dentro do Vitão A Dory A Dory A Dory é aquele Guaraná É o Guaraná Guaraná Jesus Não Ah não Guaravida Cadê o Gumis Achei Achei Aonde? Cadê? Cadê? Boa Só sente Só sente O grito de morte Opa Eu deitava lá no hinho de rato Eu nem voltei Ah sério é que cê tava lá? Nossa Tá Falta Quanto tempo Quanto tempo Eu conheço o Gumis Ai senti Não dá pra ver Pera aí Pera aí Eu vi o tempo Agora a gente fala Ok Google Eu acho que ele tá na raiva Ah não Ok Google Ele que fala gente Eles escondem Oi gente Mas bota em goteira aqui Só pra falar É goteira do barco Bota 4 minutos e 20 4 minutos e 20 Ele tá no polvo gente Ele tá no polvo Brinks Ele tá lá na 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 Ele tá na Na Não Acabei de sair de lá Gumi Não corre Fica aqui Gumi 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 Fica aí escondido Que eu não vou te matar Eu venho que agora Tem que te matar Vem cá Vem cá Vai Gumi Pega 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 Que pega Você tá apaulada Comeu Morreu Caraca 3 e 30 Galera não Não foi mesmo Então gente Vamos agora Pra segunda partida E aqui A gente já volta Pessoal Voltamos aqui Agora o pegador MS Ele pulou E aí Coisa que é junto Vamos Corre Gente Continue a nadar Continue a nadar Eu vou ir atrás da Dory Dory Vai dar merda Boa Segue a Dory Dory Achei que ia morrer O que que tá acontecendo Gente Vamos tentar Só que sem grito Sem grito Deu Ai O Edinho cai no começo Não Paco não Conta Eu tô indo na raia Ai falei que eu tô Eu falei Gente Não sei O parco pode tá fácil Mas quando tá gravando Nem a Gilda ajuda Gumi Você não viu nada Fique quieto O MS não consegue subir aqui Do jeito Ele caiu Vixe profeta Se o Gumi virar o pegador Me sai Gumi Me sai Vem aqui Vem aqui O Edinho O SNS saiu Lascou tudo O Edinho Eu morri você vai Ai Deu Deu Vai Ai Cai Ai Cai Ai Me deu um FPS aqui Cai Cai Não cai Na minha Não Não cai Aqui Não cai Aqui Eu confio! Parkour? Tá, eu vou, eu vou. Peraí, peraí, eu tenho que ligar o tempo. Ok, Google. Ô, louco, hein, gente. Escondo, escondo tecnológico. Já tô vendo no MS. De baixo da montanha. Ai, meu Deus, ele tá muito perto de mim. Socorro. Saiu da montanha. Eu quase caio, Adinho. Meu Deus! Sebrou. Sebrou. Cuidado. Ai, meu Deus do Parkour. Dori, 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 Dori. Ai, ai. Ai, quem tá aqui? Como o Dex? Como? Tão rápido. Dori, 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 Dori. Por Deus. Tem botão pra cá? Ah, não. Ok. Eu cheguei aqui rapidinho. Tá bom? Ô, eu só quero dizer que o tubarão tá chegando. Só quero dizer que o tubarão tá vindo. Vou comer todo mundo. Não. Não entendo na âncora. Não, eu sei onde o Bintão tá, hein. Eu vou comer todo mundo. Eu não quero fazer nada. Ô, a gente pode perceber que... Eu já tô saindo de lá, nossa. Não, cume. Ô, o Profeta tá morto agora. O Profeta tá morto. O Profeta tá morto. Com licença pra vocês. Bom dia, boa tarde. Estou vazando. Paco, aonde você... Ô, ai. Ui, quase vazei pelo funil. O que é? Paco, venha. Ai, Geltinho. Onde? Pera, eu vou ver. Ô, Paco. Onde você tá? Bom dia, boa tarde. Boa noite, Paco. Eu tô num canto bem estranho. 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 Vem cá, Profeta. Ai. Putz, o Profeta já era. Ai, Profetinho. Ai, Profetinho. Profeta. Ô, agora é o Profeta reza, né? E ele não vai ser pego, tenho certeza. Vai, vai, vai. Ai. Empurra ele, Profeta. Empurra ele. Empurra ele. Acabou tudo. Acabou tudo. Olha o Gubi cercando. Olha lá. Chegou. Ai, que maldito. Ai, meu Deus. Ai, que esconde, Dax. Não, não aparece. Cuidado que a janela é funda. Cadê você? Cadê você? Gente, eu só digo, Profeta, continue a nadar. Não para. Continue a correr, pelo amor de Deus. Tô correndo uma explosão. Continue a correr. Ô, quem me dá um Sender for, é? Né? Que é um arco também? Que é um arco também? Que é um arco também? Minecraft. Né? É no ar de... Não é no arde não. É Enderpill. É Din. São da forro da vou. Não faz isso! Não faz isso. É pior ainda. É pior ainda. Cadê o Paco? Você está called with him and that in the barco? Não, eu tô na Dori. Quem sabe o que tá? NAU! Sai daqui IBGEX! Vamos com Ferginho. Ô, Gubi, você passou do meu lado, meu拜ou. Ok. Ô, Gubi. 開, meu Deus. Onde você tá? Então todo mundo tem que morrer. Eu vou te falar. Eu vi o Profeta, como é ela que você conseguiu dar essa ole SCP? profeta meu deus eu também não sei não não o profeta não é pegador tá eu pacotei visibilidade daí se eu ver alguém chegando até aviso pegou então então eu vou aqui para a terceira parte ou mais para o profeta não foi pego então não ocorri mais rápido do que sei lá o que na vida ele verou o flash chega sozinho aqui chega aqui o mesmo já tá né você sabe porque o jogo está salvo se o profeta está vivo sim ninguém vai saber porque ele profetiza o futuro e sabe o que a gente vai ganhar. É? Você, coadinho, tá na raia. Coloca a raia. Ah, ele tá. Tá na raia, sim. Profeta, por favor, não morra. Obrigado. Ah, eu sabia que você tava aí. Eu tava indo pra aí. Ô, mas pera. Você tinha falado antes de voltar que eu tava na raia. Não! Eu não vim aqui! Eu tô fredo. Nossa. Tio a chave! Meneghel! Eu tô vendo, eu tô vendo. Xuxu, né? Xuxu, né? Xuxu, né? Xuxu, né? Xuxu! Xuxu, né? Xuxu, cai, Xuxa! Eu sei! Eu e o Paco fizemos um código. Se eu gritar Xuxa, ele tem que correr. Ah, estou lá no barco. Deixa pra abrir pela janela. Ah, não! Oh, Dex! Deixa pra abrir, né? Ah, socorro! Xuxa! Viu o Edinho pela janela e não foi ele pra eu, não. Pegou o Paco? Pegou o Paco? Socorro, Edinho. Dex, descanso. Vou tentar. Olha, não tem botão. Ou seja, ele vai ter que fazer parkour só pra fugir. Ah, não. Eu tô com medo, Edinho. Socorro! É meu pâncreas. Fica com medo que tu vai morrer! Ah, não! Sai daqui, desgraçado! Mata, 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 mata. Tô em, tô em, tô em, tô em, tô em. Edinho, ficou... Não! Não! Menos um, desgraçado. Não, não acredito. Menos um. Edson, o Lua tá preparado. Agora vamos pro barco. Ah, não! Não! Já não vem no barco, por favor! Edinho. Oi. Não tô procurando, mas corre daí, pelo amor de Deus. Que mais é essa, gente. Pelo amor de eu. Gumes, eu te pompei antes! Gumes, por favor, eu não ia te matar. Eu não ia te matar. Desculpa, Dex, eu vou ter que te pregar. Gumes, por favor. Não, não, não. Guminho. Peraí. Ok, Google. Muita tecnologia, hein? Dex, vem cá, por favor, Dex. Dex, 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 vem. Vem cá, pula aqui. Dex, você viu onde eu vim? Você viu onde eu vim. Já viu onde eu vim. Não vim, me ajuda aqui. Tem uma pessoa chegando, duas dá, duas dá a conta. Ok, Google, aonde está Edinho. Ah, não. Embaixo do barco, fazendo partida. Imagina o que ele fala mesmo? Não, não, é porque é pra desbloquear a tela do celular. Eu só tô esperando o Dex cair. Bolado. Oi, Gumes. Cai, cai, cai. Eu tô esperando o Dex sair do barco, porque tá no barco, tenho certeza. Eu tô muito, é muito desespero agora. Edinho, eu tô te vendo. Eu tô no ponto cego. Eu tô no ponto cego. Edinho da DP, mas é time mesmo. É time? Eu tenho a cor da cegueira. Eu tenho a cor da cegueira. De valente, nozinho. Mas o Edinho é mergulhador, Dex. Você é o Memo, não dá. Não tem como fazer time. Adore, viu? Edinho, adore. Bom, mas você condiu os caras. Eu vi que viu. É, achei o Dex. Você tá lá no negócio de uma torre de canto. Ponte nu. É a bolar, Edinho. Boa dica, né? Boa dica. Gente, eu fiquei quieto. Eu não sei se eu fiquei quieto. Ele tá no... O Gumi tá só me encarando. Do barco, né? Google, aqui. Fala o profeta. Ai. Fala aqui, né? Vai, vem. O profeta. O profeta não. O profeta ama esse cantinho. Ele ama? Ele ama? Ai. Gente, o profeta tá correndo. Nossa, o profeta. O profeta, onde você tá, profeta? Vem cá, profeta. Eu vou te profetizar. O Edinho tá no barco. Se o profeta... Vou largar todo mundo, pera. Mata o profeta. O profeta com ele. Morreu, morreu. Acabou, acabou já. Quanto com o tempo? Acabou o jogo. Quanto? O profeta vai ganhar. A gente vai ganhar. O time do barco vai ganhar. Ok, Google. Ok, Google. O Edinho está no barco. Edinho tá no barco. Como é que está no barco? Edinho, se você... Vamos ficar parado aqui. Vamos ficar parado aqui mesmo. Gente, eu acho mais fácil ficar... Ai, não. É possível. É possível. É possível. Arco. Oh, não. Gumes. Oh, Gumes queria um peixe assado. Gumes é bom de parkour porque não vim pegar aqui. Cadê o Dex? Cadê o Dex? Eles estão aqui. Ele caiu. Eu sei. Não. Ah, que anulia. I can fly. I believe I can fly. Vou aproveitar pra translocar aqui. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ele tá passando embaixo da guarda. Cadê na âncora? Cadê na âncora? Edmilie brilho. Ele entrou num túnel. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui. Vem cá, Edinho. Ele caiu. Ele caiu. Vai. Gumes. Profeta, não, não, não. Uai, o Ninho dói, 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 muito. Vai, Profeta, vai. Vai. Edinho. Edinho, você vai morrer, Edinho. Quer sangue. Edinho, sua morte tá na sua frente. Tá todo mundo correndo. É sério? Você profitizou isso? Não, é o Emerson. Enquanto esse minuto. Uau. Uai. Pico Dex. Pula, 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 pula. Pula, que pula. Pula, pula. Pula, pira, ia, ia. Se eu pular, eu vou fazer. Edinho, vem cá. Ai, ai, o Dex, o Gumes. Mata, mata, mata. Não, mata, não. E o Profeta esqueceu. Aqui, ó. Pula, gente, vem atrás de eu. Vai, usa aqui no knockback, usa aqui no knockback. Não, não. Não. Usaram o pau errado. Edinho. Ok, Gumes. O Dex, vamos cair, o Dex. Ok, Gumes. O tempo acabou, Gumes. Um minuto. Um minuto. Um minuto, hein. Ai, o tempo acabou. Vai, cadê, 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 cadê. Não acabou, não. É, Gumes, não adianta. Vai, Gumes, vai, vai, vai. Ah, ai, uou, 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 uou. Eu dupei o palido. Não. Não, não. Nosso Gumes caiu. Nossa, o Mestre vai te comer por lá. Mata, mata, mata. Cadê o reto meu irmão? Não, não, não. Aí. Ah, sofriou. Acabou, gente. O Dex ganhou. Nossa. Eu não vou nem furrar aqui. Caraca. Ah, não. Só falta o Dex. Cadê ele? Ele tá naoca vivo azul. Ah, não. Sério? Hã? Aonde tem? Aqui. Ele tá no lugar alto, ele falou. Não, ele tá no barco. Não, ele tá no barco. Ele tá no barco, gente. Olha ele ali, ó. No barco. Ele tá ali, ó. Onde ele tá? Onde ele vai chegar lá? Não, não. Acabou, acabou. Não tem como, não tem como, não. Não tem como. Eu não vou nem voar, gente. Desgrava. Ih, vim. Um pack de blocos. Um pack de blocos. Um pack de blocos. Ô, Baco, se eu cair, você me secou. Acabou. Nossa, TP Dex. Quero ver, hein. Quero ver, quero ver, quero ver o que aconteceu. O Dex tava no barco. Ai, meu Deus. Nossa. Mas, galera, então vamos aqui pra testar batidas que vai ser de times e agir. Já volta. Galera, voltamos agora. E o pegador é o Goobies. Então eu sou de time com o Paco e com o Profeta. E vamos lá. E o Dex vai começar. Comece. Go, go. Oh, não sei empurrar o E-Mex, hein. Pode dar TP pra equipe? É, a equipe pode ser da TP, gente. Se for escondido. É uma regra, hein. É. Gente, eu tenho uma ideia. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, eu tenho uma ideia. Ah, gente, tá indo. Já tava, né? Já tava, né? Já tava. Cadê o, cadê o, cadê o Profeta? Profeta, qual coisa da TP? Vocês vão ver onde eu falo. O ruim da última partida é que tem menos... É, que tem o pito do Super-DP. Ó, gente, só, só uma coisa. Se você tiver sendo, é, perseguido ou foi, foi encontrado... É, não pode dar TP, ouviu? É, daí não. Se você tiver sendo, se você tiver sendo perseguido, não pode dar TP. Eu não tô perseguindo você. Vai, Edinho! Ai, ai! Onde vocês estão? A gente já tá no lugar bom. MS, MS, dá TP. Dá até o favor. Pera, onde você tá? Eu parco e eu dou TP pra você. Não vai. Nem tô no barco, né? Ok, Google. Ah, não. O Google também é o time. Tem outros parkour, gente. Tem outros parkour. Ok, Google. Quanto tempo falta. Profeta, eu sei onde você vai, eu sei onde você vai. Vai indo aí, vai indo aí, vai indo aí. É aquele lugar? Vai lá, Profeta, vai lá. Que descagada do barco. Edinho, acho bom a gente sair daqui, Edinho. Não, por enquanto fica aqui. Profeta. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Onde você tá? Onde você tá? Me bate. Vai, eu falo. Não, aqui é horrível. Calma, que bom. Gente, eu quero declarar coisa, eu não quero... Onde você tá, Edinho? Onde você tá? Edinho, fica aí, Paco, pelo amor da Sandra. Eu tô cabuflado. Eu vou morrer aqui. Fica aqui, Messi, fica aqui, Messi. Aqui, 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 aqui. Fiquei, Google. Onde eu tô falando de escape? Edinho, vamos... Todo escape, eu não tenho nenhum carro. Muito menos um escape. Ai, que piada boa. Eu tô com medo. Edinho, eu tô com medo. Não, não, vai por mim. Vai por mim, vai por mim, vai por mim. Malucos, quase que me viram. Aqui é o melhor lugar. O Paco tá procurando? Não. Eu não, eu sou. Eu sou do seu time, pronto. Ei, profeta, vai naquele lugar. Vai naquele lugar. Psss, 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 psss. Mas não, ele sabe onde quer, não vai lá, não. Não? Não, mas naquele, naquele. 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 Não, assim. O Vitão sabe onde é. Ah. Tem um lugar melhor que esse, Edinho, mas só que é muito difícil de chegar. Então vai. Naquele. Eu vou tentando ir naquele. Eu vou falar isso aqui, tipo, se eu cair, eu morro. Ah, o famoso? Mas tem a bota, boy. Eu sei. Eu sei aquele. Eu sei. Eu tinha que ir naquele lugar. Edinho, eu achei outro lugar. Vem cá, vem cá. Pera, eu não sei. Eu não sabia nem disso. Eu tô na ponte para ter a bicha. Você colocou isso aqui, aqui? O melhor lugar. Fui eu. Olha isso. Pera, psss, psss. Eu não sabia disso. Nem eu sabia disso. Ai, eu tô gasgando aqui, estou gritando. Ah, queijo. Engasga, grita por dentro, né? Não, não saia aí. Opa, não era isso que sentiu. Cadê o Profeta? O Profeta vem com a gente. Não, a gente dá TP para o Profeta daqui a pouco. Pera, eu preciso de concentro. Pô, eu só sei o Vitão e o MSB. Eu acho que não deu certo. O Vitão e o MSB. Pera, o Vitão e o Gumi já saíram, só para saber. Nossa, faz tempo. Faz tempo, Baco. Faz tempo. Não, eu acho que não. Ah, eu tô ligado, não der que vai ver. Ai, meu Deus. Gente, isso aqui é vida ou morte. É vida ou felicidade. Eu sou seu plano B, né? O plano B tá lascado. E o C? E o Z? Pera. Eu vou tentar ser um plano. Calma. Edinho, não faz isso, pelo amor de Deus. Não? Não, 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 não. Eu preciso correr. Correr pela minha vida. Vai lá! Não, não foi barulho, Paco, eu tô aqui. Eu tô aqui em cima. Ai, contei. Xuxa, me ligueu! Sai dai! Você contou pra gente que a gente tá no Nemo, como você foi capaz de fazer isso no Nemo? Xuxa! Eu tava no Nemo! Ah, não, você tá no... Eu tive que ir mais unido, né? Eu menti! Mentiu que tá na Dori? Nossa! Paco, pelo amor de Deus! Vem aqui e fica aqui! Você não sabe o que tá acontecendo! Paz! 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 Por que tem gente aí na minha nadadeira? Paz! 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 Tem gente na Dori mesmo! Ô Google! Quero dizer nada! Ok, Google! Pelo amor de Deus! Calma, Edinho, calma! Não, vai fora! Então nem adianta! Edinho foi embora! Volta aqui! Que time mais desorganizado é esse? Tá todos todos separados! Edinho, sai dali! Edinho, cadê você? Cara, fora do seu lado! Edinho, Gumi sai da trás! Eu sei, Guminho! Pelo amor de Deus! Corre! Pelo amor de Deus, nada! Profeta, me ajuda! Me profetiza! Eu tô na Dori! Vem pra Dori! Eu tô na Dori! Eu tô na Dori! Vem! Eu tô escondido ainda! Vou dar TP pro Profeta! Eles tão correndo! Tão tomando uma batalha! Vai! 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 Cerca! 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 Ai, que susto! O cerco! O cerco do gado! Profeta! Ai! Ai! Eu vou morrer! Uau! Um hit! Um hit! Um hit! Troca a vareta! Troca a vareta! Troca a vareta! Troca a vareta! É que é Guminho, sabe? Eu invoquei o poder e ele para! Ele caiu! Ah não! Vamos sair daqui, Profeta! Vem! Adore você! Oh! O Vitão tá me cercando! Aproveitando os grits da internet e dos outros! O que é que é esse esconderijo? Ué! Ah não! Profeta caiu! O melhor esconderijo! Ai! Ui! O Vitinho corre! Ele tá atrás ainda? Eu achei que não tava! Eu não voltei aqui! Eu não voltei! Profeta vamos sair daqui! Vem cá! Ai! Una! Tuna! Quina! Binuna! Profeta me ajuda! Reza por mim! Eu vou te ajudar! Eu vou te ajudar! Eu vou te ajudar! vai ajudar? vai ajudar a mim? ajudei o Paco já ai eu que to na linha de tiro eu to correndo atrás de você, calma O profeta ta ajudando a apoio moral só Eu não consigo olhar porque senão eu morro eu vou servir de isca vai lá peixinho eu vou servir de isca o profeta virou minhoca o profeta virou minhoca olha lá A minhoca de smurf Pô, o Edinho e o Profeta ta em silencio O que ta acontecendo? Concentra o coração batendo Profeta, vai 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 Edinho Dibrofeta, você também Você dibro, você dibrof Eu dibrei? Não dibrei nada fi Não, você não dibrou não profeta Sai dai, sai dai Você dibrou, eu estou embaixo dele Você dibrou, eu estou te vendo Ah não Gumes, gumes, perdoa Cadê o Edinho? Cadê o Edinho? Edinho, cadê você? Edinho, você jogou de um penhasco agora, só pode com esse gripe Né? Eu também caí de um penhasco É normal Vitão, Vitão, Vitão Calma ai Eu consegui, meu Deus do céu Foi a pior coisa da minha vida Mas eu consegui Só se esconder O que que eu fiz esse? Calma Sobe lá que depois eu tentei Sobe aonde? É desce boi, não É sobe lá embaixo Isso Sobe pra cima Desce pra cima Ai 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 Vitão Ninguém Ninguém assistou a gente ainda Oi, não, não Oi Profeta, vem aqui se você não quer viver Vem aqui, quando se puder Quando se puder Quando se puder, vem aqui Pera ai, eu vou dar tão medo Fiz um rato aqui Voa pra onde, né? Ah, Nuna Mas por que que A Dória é ruim Profeta, a Dória é ruim Não me derruba não, Tec, pelo amor de Deus Eu não derruba não Ai, gente Cuidado, Paco Vocês são assassinos Ai, como é que eu fui? Esses buracos aqui Tá me assustando Ai Ai Oh, sou eu, Paco Meu Deus, é a festa É a festa não Não, é um palito errado Não Mas conta a morte, hein Conta a morte Desculpa Calma, calma Pronto Usei o boi errado Usei o boi errado Pera ai Ok, Google Ah não, gente O Google ta Pera, gente Olha Falta um minuto e cinquenta Falta um minuto Só isso Oi, eu vou desafiar a vida, hein Eu vou desafiar a vida Ai Não, não quero desafiar a vida Eu nem sei o que ta acontecendo Mas não sei Pera ai Pera ai Pera ai Pera ai Tem uma descida aqui Alguém tá aqui Ah, Deus Maldito Eu quero nem saber Gente, eles estão chegando o barco Corre Porra, pra baixo Porra Vai, é de bola Ai Vocês querem Oh, oh, oh Não, não, não Amiguinho Eu não sei a ideia Quanto tempo, Paco Eles estão lá embaixo Eu não sei, eu tenho que falar pro Google Ah não Oh, mitão lá Ai Cadê o profeta? Um minuto Oh, o profeta é um lobo solitário Começou com nós e foi sozinho Vai lá, Dex Vai lá, Dex Ai, meu bebê, tá o tempo todo com nós Vai, não Vai, não Não Oi Vê se fala que eu tô camuflado Edinho, eu vou me arriscar, Edinho Eu vou me arriscar, Edinho Eu vou me arriscar, Edinho Cadê você, Edinho? Cadê você, Edinho? Eu tô camuflado Edinho, cadê você? Eu sou um camundongo Vai, vai, vai Vai, vai Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá PULAR Não PULAR Tô do peito do Paco Eu pulei Pelo menos um Paco, vai? Deixa pular também Vai, não PULAR Ele tá ali, ele tá ali embaixo Ele tá ali embaixo Ele tá ali embaixo Sai daqui, Gumi Vai daqui, Gumi Vamos ser amiguinhos, Gumes. Vai daqui! Mas eu queria um porum engraçado. Ok, Google. Google. Ok, Google. Eu sei que não. Acabou! Ufa, gente. Nossa. Caraca, gente. Olha a musiquinha. Olha o som dos ouvidos. Olha o som dos ouvidos. Olha o som dos ouvidos. E eu vou botar... A música da Vitória. A música da Vitória. Profeta, onde você estava? Eu morri bem no último instante. Estou triste. Você estava aqui o tempo todo? Esse camuflou aí. Nossa. Onde o Profeta estava? Caraca. O Profeta estava na água azul e eu estava na água verde. Mas, galera, então esse aqui foi o Escondo Escondo. Se vocês curtiram, por favor, deixe o like que isso é muito importante. Se você não for inscrito aqui no canal, se inscreve aí embaixo. Lembrando que o canal de todos os participantes vai estar aí na descrição também. E é isso, gente. Até mais. Falou e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.